A Lua Quem saber Todo o tempo por ver Colega Quero mais é viver Antes só do que ser infeliz Sei que vou encontrar direito No meu coração A Lua 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 Eu sempre estou presa em teus laços É só você chamar Por que você não vai embora de vez? Por que não tem que ver também essa paixão? Por que? Por que você não diz que não me quer mais? Por que ao deixar de ver o meu coração? Mas tem que me prender Eu sempre estou presa em teus laços Só pra me deixar Por que você não vai embora de vez? 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 Amém